Quais são os elementos que formam um ator? São tantas as respostas para essa pergunta, mas por isso mesmo, por ser tão complexo, é tão admirável o trabalho do ator. E assim é o ofício do nosso convidado de hoje, um dos atores mais queridos tanto da classe artística quanto do público. Temos o prazer de receber Neila Torraca. Neila Torraca, é um prazer te receber aqui no Persona. Seja bem-vindo, Ney. Ney, para começar, queria que você me respondesse uma coisa. Quem foi Tomasa Josefina Palhares Escudeiro, esse nome tão imponente? Minha mãe, né? A pessoa que apostou em mim, que eu respeito até hoje, ela me ensinou uma coisa muito importante que foi não ter medo da vida. da vida, é claro que é um ensinamento bom de ouvir, mas é fácil e difícil de realizar, né? Eu era uma grande mãe. Minha mãe era do meio. Minha mãe trabalhou com o Grande Otelo, no cassino. Meu pai também era do meio artístico, era grune, era vedete. E eu fui batizado por um grande amigo dela, pelo Grande Otelo. Você participava, você acompanhava essas atividades deles? Não, porque eu nasci em 44, os cassinos fecharam em 45. Então, eu não pude acompanhar essa parte do, quando eu trabalhava no cassino, né? Da Urca, da Pampulha, em Santos. Eu peguei outra parte, assim, dele trabalhar na Record, depois teve um conjunto que ele tocava em Santos, e minha mãe parou de cantar e começou a trabalhar como mochileira, né? Vender coisas na Record, vender coisas nas ruas, tudo isso se virava. E o seu pai era cruner, você falou. Você também acompanhava, então, um pouquinho. Já estava nesse meio artístico, né, Ney? Desde pequeno. Eu comecei desde pequeno, na verdade. Eu falo sempre que eu, para sobreviver, para poder sobreviver, eu comecei a representar. Desde pequeno, então, eu fazia gracinhas, porque eu sabia que aquilo ia render alguma coisa para mim, né? Ia render, assim, um livro, um colégio, um uniforme, um prato de comida, sapato. Então, eu ia fazer aquelas graças que eu ia recebendo. Às vezes, eu ganhava, por exemplo, o Manuel da Nóbrega. Dava 100 reais. Quando eu chegava em casa, minha mãe falava assim, me dá 90, fica com 10. Porque os 90, eles colocavam em casa, sabe? Eu comprava comida. Claro. Eu acho muito interessante isso. Você é filho de um... Mas é pai desse trio, né? Eles tiveram uma luta para pessoas pobres. Como fecharam os cassinos, o casal ficou muito pobre. Mas, para mim, sempre foi uma coisa muito boa, eu acho. Me deu uma razão para poder lutar, né, por eles. E por mim também. Agora, você hoje, você hoje é uma pessoa bem-humorada, alegre, de bem com a vida, piadista, né? Agora, como é que era o menino? Ele era, fazia a linha comportadinho ou fazia a linha peralta? Em casa, eu era quieto. Quieto? Tinha uma educação ali, tinha que ser tudo... Sim, obrigado, por favor, nós somos muito pobres, você tem que ser... Agora, fora de casa, eu fui muito levado. No colégio também. Tanto que eu repeti, foi um absurdo isso, eu repeti em Santos, Canadá, no colégio Canadá. Repeti três anos. Caramba! Com o mesmo professor, eu repeti a primeira série, a quarta e o primeiro científico. Depois, eu encontrei com ele no Festival de Gramado e ele falou, lembra de mim? Eu falei, claro, né? Professor de matemática. É um absurdo isso. Eu fui me formar no científico com 20 anos. Eu era um demônio no colégio. Eu ficava a noite toda acordado, pensando o que eu poderia fazer para enlouquecer os professores. Verdade, né? E foi nesse colégio, em Santos, no Colégio Canadá, que você teve a sua primeira experiência artística, né? Em Plouft, o Fantasminha. Como é que você se sentiu pisando no palco pela primeira vez, hein, Ney? Uma loucura, porque eu fui lá, eu fiz o teste, passei para fazer o Perna de Pau, em 1974, com o Serafim Rosales. Mas, na época da estreia, eu tinha uma prima que se concorreu ao Miss Brasil. Eu peguei, larguei tudo e vim para o Rio para desfilar lá no Maracanazinho. Eu não fui na estreia. Quando eu voltei para a cidade, foi uma confusão, né? Ah, você foi substituído, você ficou mal, larguei a estreia, na sua estreia, sei lá, a estreia, falei para fazer o quê, né? Aí colocaram o trator no meu lugar, mas não deu certo, eu acabei fazendo o papel. Muito metido eu, viu? Muito metido. Eu estou muito vaidosa. Eu pago até hoje pela minha vaidade, sabia? Pago caro. Nós temos alguém que participou com você desse elenco do Pluft e o Fantasminha. Mandou uma mensagem. Olha só. Alô, Ney. Ney, lembra de mim? Marcelo Quinto. Lembra? Nós fizemos o Pluft e o Fantasminha juntos. Lembra da nossa turma? Marcelo Cassione. Hein? Zair de Mundo. Batalha. Lembra dessa turma? Lembra quando o Serafim foi procurar a gente para fazer a tua primeira peça? Pluft e o Fantasminha. E você entrava cantando, Ah, menina Maribel, com a sua voz linda. Ô, meu amigo, nós estamos com saudades. Um beijo. Qualquer dia a gente se vê. Nós estamos em Santos ainda. Tchau. Ah, menina Maribel. Que honra. Tem os olhos cor de mel, né? O cabelo cor de mel e os olhos cor do céu. Essa peça foi um sucesso lá em Santos. Foi um sucesso mesmo, viu? Tem uma foto minha, grande, lá na... Na tribuna. É. Vestido de perna de pau. Eu peguei aquele jornal, que eu falei que será assim. E fui a... Antes da mesma história. Fui a São Paulo procurar o Flávio Rangel, Maria da Costa, que o Paulo Autran ia sair da peça. Falei, eu estou aqui para entrar no lugar dele. Olha que absurdo. Que atrevido. Pessoa pretensiosa, metida, né? Aí a Maria falou, Não, eu não pode. Flávio Rangel, Não, você não se faz, porque eu sempre peguei um batom, que estava na marisca, e assim, um dia você vai trabalhar comigo. As coisas. E foi, trabalhei com ela, depois de... Dez anos de fazer o... Pôs de sangue. É. A seleção do... Antunes Filho. Mas você veio com recomendação de alguém procurar a Maria, ou não? O Serafim. O Serafim falou, vai lá, porque o Serafim, o Sérgio tinha trabalhado com ela, né? Falava muito dela. Peguei, já fui, já peguei uma carona para variar lá. Sérgio, de carona, sério. Até hoje não sei dirigir. E pratei lá. Uma bomba, né? Aquela pessoa, uma chétina, uma pessoa chata. Metido, né? Nossa, uma bomba. E depois, tivemos a vida da Maria, né? Do momento dos bodas de Stagg de Lorca. Mas nesse momento, que não tinha dado muito certo aí com a Maria de la Costa, você acabou sendo escalado por uma peça do Plínio Marcos, que fazia uma crítica dura, né? A ditadura. O que aconteceu ali? Eu fiz teste, lá na Arena. Tinha reportagem de um tempo mau. A gente ensaiou, tempão, lá na Arena. E fomos censurados. O espetáculo não aconteceu. O dia da estreia acabou. Fizeram uma apresentação só? É 64, é 65 isso, né? Estou no auge do início da ditadura mesmo, né? Segundo aula. Fiquei tão triste que eu voltei para Santos. Vocês fizeram uma apresentação só da peça? Uma só. É. Reportagem de um tempo mau. Milho Marcos. Mas aí, você resolve entrar na EAD. E qual é a importância da Escola de Arte Dramática na sua vida? Na EAD, para mim, eu acho que a Escola de Arte Dramática, do Dr. Alfredo Esquita, é o momento mais importante da minha vida até hoje. A escola que definiu o meu caráter como ator. Eu precisava daquilo ali, ali que eu encontrei a minha vida. Meus professores, a minha turma e a minha paixão pelo teatro. Sabe, tanto que eu estava no domingo e eu ficava na escola, no prédio ali da Náquateca. Eu ficava lá dentro. Eu queria ficar ali. em tanto cenário, sabe? Meixando as roupas. É o momento, acho que, mais feliz da minha vida até hoje. Eu sinto até os cheiros, sabe? Saudades. Mas houve um movimento de alunos nessa época querendo afastar o fundador da EAD, o Dr. Alfredo Esquita. Como é que foi isso? O que foi essa revolta dos alunos, Ney? Era uma turma que estava achando que precisava mexer na escola, que o Dr. Alfredo viajava para a França, trazer o repertório de fora, uma escola muito elitista, sofisticada. Se bem que o Dr. Alfredo lançou todos os autores, né? Primeiro, ele lançava na escola, mas depois os profissionais colocarem nos palcos. Isso foi em 69. eu me lembro quando eu cheguei na escola, à noite, ele tinha tomado conta, sabe, de figurinhas da teca, eu peguei e falei, não, tem que ficar aqui tomando conta para ficar com a escola. Eu já estava num processo de passar para a USP, ele é o último ano do Dr. Alfredo Mesquita, tanto que ele ficou fazendo a... dirigindo a escola até o final, foi a hora que eu me formei, e ele chama o Adhemar Guerra e a Terezinha Aguiar para dirigir outros espetáculos, para compor a... ele dirigiu As Alegres Calmadas de Winston, Shakespeare, o Adhemar Guerra dirigiu América U, exercícios americanos, ótimo, Terezinha Aguiar, da Ilda Rilce, o Rato do Muro, com o elenco... só do elenco feminino, e dirigiu também o Silnei Siqueira, o Rato... Pedro Pedredo, da Renata Paulotini, para fazer o pacote de peças para o final do ano. Ele deu tudo certo. Ali, as coisas dessas. Eu sei que doar o Dr. Alfredo, né? É. Você foi, inclusive, orador de uma das turmas da EAD, da formatura, não foi? Foi. Eu, quando entrei na escola, eu dirigi o show de escalouros. No final do ano, a gente fez o curso. A gente fez uma... Foi ótimo isso. A gente convidou atores para serem padrinhos da gente, com a promessa que se não colocassem eles para trabalhar, eles morreriam com a boca cheia de formiga. Então, minha madrinha, Marília Peira, então, Marília Peira, minha madrinha, Prínio Marcos, que foi padrinho da Luzinha Guimarães. Nós temos depoimentos aqui de alguns colegas seus da EAD. Olha só o que eles falam de você. Olha lá. Oi, Ney. Poxa, que gostoso. Que alegria falar isso para você. Estou lembrando aqui, da escola de arte dramática. Quando cheguei na escola de arte dramática, era zero. sabia absolutamente nada. Eu entrei no primeiro ano, depois a gente viajou para Marisalhas, na Colômbia. Oi, Ney. Tudo bem, querido? Faz algum tempo que a gente não se vê, né? Nós viajamos e você mentiu para o doutor Alfredo Mesquita que nós estávamos inscritos naquele festival latino-americano de teatro universitário, mas nós não estávamos. Você ligou para lá e a nossa inscrição havia chegado muito tarde. Você mentiu e fomos todos. Chegamos lá, ficamos off-Broadway, mas fizemos muito sucesso graças a você. Que prazer falar com você e que prazer relembrar essas coisas todas. Bastante sorte, Ney. Te digo mais sucesso, porque sucesso você já tem até agora. Ney, saudades de você, viu? Um beijão. Valeu, garoto. Que garoto. Tio para o doutor Alfredo Mesquita. Eu falei para ele, enganei todo mundo, eu falei que a gente estava convidado mesmo, com um grupo enorme para lá. Nós chegamos lá, a gente já era inscrito, não tinha nem lugar para ficar, nem comida. A gente comia banana. Uma confusão que deu, eu sabia? Agora apareceu a Kayabe, e aí a Kayabe, ele entrou na escola e fazia um cursinho meu e da Nali ao Varejo. E eu e o Nali fizemos um curso, a gente pegava aluno, se o aluno passasse, ele tinha que dar 20 reais para a gente. Não sei se a Kayabe pagou, viu? Não sei se a Kayabe pagou esses 20 reais. Está devendo até hoje, é uma nota, né? É toda... De lá até hoje, imagina. A Kayabe passou, a Cléo já era uma colega minha, né? Minha amiga. Você se virava, né, Ney? Já, então. O artuário, dali que eu fiz, eu vi que a passagem era... Falei para Nova York, mais de sábios, eu pagava 40 dólares, eu peguei e fui para os Estados Unidos. Absurdo, né? Falei lá procurar o pessoal do Arena. Sabe aquele... Aquela mala chegando? Falei assim, oi, eu estou aqui. Ah, tá, chegou de novo. Mas tem que dar uma certeza de correnta. E aparecer, né? E deu certo, né? E essa foi um sucesso nas duas peças, Pedro Pedreiro e o... Mato Muro. Lá em Manizales. Lá em Manizales, Fichino. Agora, era uma turma grande, né? Era uma turma grande, um elenco grande. É, mas... Umas 30 pessoas. A gente foi num avião, um sentado de frente para o outro. Os aviões estavam balançando, desespero, né? E fora que a temperatura de Manizales, a altitude é tão grande, quando a gente chegou lá, tudo começou a desmaiar para os cantos. Tem que comer sal, postar uma boca, comer banana. Umas pessoas de teatro, as pessoas de foco. Ney, a gente vai fazer uma pausa agora e a gente já volta aqui para o segundo bloco, tá? Sim. Bom, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já com o Persona de hoje. Estamos de volta com o Persona, hoje, num bate-papo com Ney Latorraca. Ney, depois de muitos estudos, depois de Pluf, tu fantasminha, depois do seu contato com Maria Dara Costa, você finalmente se torna um ator profissional e já começa muito bem. Começa fazendo balcão, começa fazendo hair. Antes de você tocar nesse assunto, eu queria te mostrar uma matéria que nós fizemos para você. No final dos anos 60, surgia em Nova York o primeiro espetáculo musical de rock e, é claro, foi um sucesso impactante. principalmente entre os jovens engajados nos protestos contra a Guerra do Vietnã, a favor do black power e do amor livre. Pela primeira vez na história do teatro, atores se atreveram a representar nus e a peça era um chamado para a liberdade sexual, as drogas e outros comportamentos chocantes para a época. A chamada geração hippie se via representada e clamava pelo flower power e o fim da sociedade de consumo ao som da era de aquários. No Brasil, o espetáculo estreou em 1969 no teatro Bela Vista, dirigido por Adhemar Guerra e com um elenco recheado de atores, hoje, muitos deles famosos. No cinema, chegou dez anos depois, dirigido por Nilos Forma. Ré foi um libelo da geração hippie. Quer dizer, você já pegou logo de cara o Balcão e Ré. Eu queria, na verdade, quando eu saí da escola, as pessoas achavam que eu me formei e ganhei prêmio de frequência na escola desde a fundação até hoje. Eu fui aluno que eu nunca voltei um dia para ter esse prêmio. E eu queria deixar dez em comédia e dez em drama. Tirei também. Mas, quando eu saí, as pessoas achavam que ia ser uma... Eu ia partir para fazer Calígula, Hamlet, por exemplo, eu tenho que participar das coisas que eu acho importantes. Então, eu vi no balcão, na montagem, que seria um escândalo como foi, uma coisa histórica e o Ré também, né? Tive a Marika Judari, que tinha sido minha professora na escola, depois para fazer a coreografia do Ré. Tive uma crítica muito boa quando eu... Eu entrei a fazer um papel menor, depois eu comecei a substituir com o Bogos, com o Armando Bogos, o Closier. Eu recebi uma crítica muito boa que a gente voltou do Rio, do Teatro Aquários, para a reenumuração, com o Ré. Tive uma crítica muito boa do Sábado Magaldi, que tinha sido professor meu da escola, né? Foi ótimo. Valeu a pena. Esse exercício de ator, né? É isso que eu sempre fiz. Agora, me diga uma coisa, aquele clima hippie da peça, aquela coisa do paz, amor, flor, aquilo mexeu com você? Te influenciou de alguma maneira ou não? Porque para mim não dava tempo de eu viver esse... Eu era muito jovem, mas eu tinha que... Eu não ganhava muito no réu, né? Eu ganhava, falava, 600 reais, mais as decisões é isso. Então, eu ficava na porta, já vendendo os bonecos que fazia de pedra, uns bugs, bonecos, bem feios, mas tinha muita saída. Então, eu ficava lá vendendo, a demarguia a minha... O senhor vai começar a falar, espera um pouquinho, nunca tinha troco, né? Eu ficava vendendo. Os bonecos tinham uma saída. Eram duas pedras, cabelo assim, de lã. Eu ganhava mais os bonecos que na peça. Era o Mug, era do Wilson Simonal, né? Aquele boneco que o Wilson Simonal lançou. mas eu ganhei era de pedra, né? Com o olho de esmalte, cabelo de algum tipo de lã, fio de lã. Essas coisas. Agora eu adorava fazer espetáculo. Agora eu nunca fui um rei. Eu era um personagem, né? É. um ator fazendo paz e amor. Enei, a gente tem alguns depoimentos de pessoas que tiveram com você nesse espetáculo. Olha lá. É uma honra poder falar para você as coisas que eu vou falar. Porque você é um enorme ator. Você não é um grande ator. Você é um enorme ator. Mas você vive no meu coração. Aí é mais bonitinho ainda. Nós trabalhamos juntos em vários momentos. Aí eu fui para o meu lado, você foi para a sua área. Mas no momento que o estágio precisou de você, você estava presente. nunca mais vai esquecer. Agora eu vou falar um pouco do Ré. O Ré me lembra que nós trabalhamos juntos. Foi uma peça que foi um grande desafio para mim. Por quê? Nessa época, os bailarinos nem cantavam, nem dançavam. e a peça inteira canto e dança. Então eu encarei esse momento e fiz vocês dançarem. Vocês dançaram maravilhosamente bem. Fora também minhas músicas maravilhosas, vocês cantaram maravilhosamente bem também. E eu tenho aqui o programinha. Olha como é que é bonito. É o momento de Ré aqui. Olá, Ney. Como vai você, meu amigo? Muito tempo que a gente não se vê, mas eu quero dizer que naqueles anos terríveis no Brasil e a gente fazendo o Ré, você foi a pessoa que me trouxe mais alegria em contraste com aquele momento difícil do país. Eu tenho uma gratidão muito grande em relação a você pelos anos felizes que convivemos. Você está no meu coração e cada vez mais ator, mais ator. Então um beijo enorme e repito, me sinto muito honrada de poder falar contigo. Um beijo enorme. Um abração e vida longa, Ney. Que ótimo. o nível está alto, hein? O nível está alto? O nível está bem alto, né? Mária, que a gente dá. A Mária, que sabe o que ela fazia comigo? Com o elenco? Às vezes eu estava na praia, no Rio, eu, Sonia Braga, Ivone Oscar. Sai da praia, sai. A gente para o teatro e fica assim, um, dois, três, descansa. Um, dois, escandos e saia sem parar as fotografias. E o Pena estava lá, firme, né? Pena, um pingo, Sonia Braga. Eles faziam um trio que também ficava na porta cantando, música, para pegar dinheiro. Uma bacia. Todo mundo atrás do din-din, né? Sempre atrás do din-din. E a Mari, que foi minha professora na escola também. Da EAD. Mari Cajidari, que eu amo, né? Eu amo as pessoas todas. Estão aparecendo aí, vocês, inclusive, né? Os criados. Então, tem mais alguém que te ama. Olha lá. Neila Torraca, um dos maiores atores que eu tive a oportunidade de trabalhar no palco. Em um musical chamado Ré, que revolucionou esse país. Sucesso total. E a graça, a competência, a inteligência desse grande ator nos ensinou muita coisa. Embora mais jovem do que eu, trouxe na bagagem um mundo shakespeariano, um mundo brestiniano, um ator consagrado, que eu diria assim, da Stipe, de um Vitório Gasman, de um Montegrão de Crif, né? Talento de sobra. Bravo, Neila Torraca. Aplausos. Obrigado por ser seu amigo, companheiro de profissão. Um beijo. Pitanga! Olha, Pitanga, é. Querido, o seu abo. Sabe o que o Pitanga fazia comigo, não é? É. Com vocês, o Marguerra achava isso. Não brinca, não faça brincadeira. E com vocês, isso mesmo, não aguenta o intervalo. Greta Garbo, uma cortina que tinha diminuto, eu saia de lá de dentro, né? Greta! Não brinca com isso. A gente ia pra tabela, né? É a tabela, de me enxergar. Por mal comportamento. Sempre dava na tabela. Eu sempre fazia assim no reto. Ah, ele veio hoje, né? O elembro, quem? Roberto Carlos, eu não tava lá, era mentira. Mas, Donê, você tocou num assunto aí que pouca gente conhece hoje em dia, a tabela do teatro. O que era a tabela do teatro? A tabela, se você fosse, você entrava uma vez na tabela, segunda vez, na terceira, você era descontado no teu salário. Ah. se você fizesse muitas vezes, você perdia o teu emprego, né? Eu ficava uma coisa, não tava me aguentando, não, não. Eu sou muito rebelde, né? É ótimo. Não tem coisas que eu fui me dar aqui, eu fico excitado com aquilo, né? Tava louco pro Pitanga pra chamar de Greta Gata. horas atrás esperando. A plateia não tinha nada a ver com a peça, aquilo. E também a gente toma o Roberto Carlos, né? Mas, tá bela. Eu parei de fazer, né? Eu pego dinheiro, fiz uma diária. E esse dia que o Roberto Carlos apareceu, hein, Ney? Como é que foi? Ninguém esperava. Eu desse dia fiz foto com ele. Metido, né? Ah, claro, né? Eu queria ser capa, eu queria estar fazendo hair e fazer uma foto com o Roberto Carlos. E conseguir, né? Agora, Ney, tem uma história que a gente já ouviu várias versões, mas eu queria que você contasse. Tinha a cena do nu, do hair. Como é que era a ordem dos atores no palco, na cena do nu? A ordem, ela pelo tamanho da... Isso mesmo? Eu ficava na... É verdade. Pitanga ficava na frente. Pitanga, ela estava lá na frente. E eu ficava lá no fundo. Eu ficava lá no fundo. Eu não estava com essa bola, eu não estou com essa bola toda até hoje. Eu ficava perto do conjunto. Agora, na quinta fila, eu ficava dentro de quinta até o fim. Agora não, agora se me fizer, ela tem que ficar lá de trás, ela está lá de trás. Trancado no escuro. A remontagem. Foi jogada em cima. Ney, em um estranho caso de Dr. Morgan, você foi trabalhar com um dos seus ídolos, Antunes Filho. O que é que foi que ele te disse quando ele te convidou para esse papel? Ele te fez ler um monte de livros? Quando eu fui trabalhar com ele, ele estava entre Fagunges, Antônio Fagunges, Salonis Benítez, e eu. Acabei ficando eu. E a primeira fala que o Sérgio Viotti fala para mim, ele fala assim, com o meu espetáculo, o Milo Tindos, você é judeu? Pergunta. Eu tenho que responder em seguida, assim, sou. Aí o Antunes colocou nessa pausa, ele queria que eu lesse um monte de livros, eu visse vários filmes para poder responder, sou. A plateia tinha que entender que nesse intervalo, eu tinha que responder aquilo ali. E foi maravilhoso, né? Eu preciso desse tipo de diretor. Eu não sei se eu sou, se eles me escolhem, ou eu escolho eles. Agora, o Antunes deve ter gostado do seu trabalho, porque na sequência ele te chamou para fazer Bodas e Sangue. Você foi justamente o galã da Maria Bela Costa. Como é que ela reagiu a isso? E tem uma história também que você tinha mãos delicadas? O que é isso? Ele pegou nas minhas mãos as minhas mãos, o Antunes falou assim, essas mãos não são de um personagem da Espanha, que anda pela matemática, coisa, ele acaba morrendo, assassinado na festa. O único papel que tem do personagem nome é o Leonardo, né? O noivo, a noiva, ele é assassinado pelo Leonardo. O personagem o Antunes pegou as minhas mãos e pegou as minhas mãos, tipo assim, não é mão de Garcia Lorca isso aqui. Então, o que eu fazia? Eu estava o dia inteiro segurando o paralepípedo e de manhã cedinho, Sandro, da Maria Bela Costa, me pegava, me levava, derrubando ar, fumando, garro sem filtro, e tomando pinga. Minha mão de noite estava assim, e ele ligava para a minha mãe, como é que está o Ney? Está na cozinha com o paralepípedo. Eu assim, apaixonei pelo paralepípedo, até hoje eu tenho um rolo clima. Eu não posso ver o paralepípedo, já fico, fica citado. Cheio de bolha. Que ótimo. Mas amei, né, Cláudio? Eu faço qualquer coisa por ele. E como é que foi a reação da Maria da Costa quando viu que você seria o galã dela? Ela que tinha te recusado? Fiquei amigo dela, né? Apaixonei totalmente pela Maria. Eu pedia para a Maria que ela se maquiava, ela chegava muito mais cedo no teatro, e ela se maquiava o corpo inteiro. Ficava nua e maquiava todo o corpo. Linda, né? A lenda foi linda sempre. Eu falei assim, você permite que eu chegue mais cedo para ver você se maquinhando? Claro. Então ela fez se maquinhando e vai sentado olhando. É. E me enlouqueci com ela. Tanto que eu não gava muito, mas eu comecei a juntar o dinheiro e comprei um telefone para ela que ela queria ganhar um telefone daquele que estava do lado da bota. Não sei o que a gente chama. Maríssimo. Mas eu dei para ela. Queria isso. Ficou feliz com a Maria. E com o Sandro e com o Antônio. Sua carreira no teatro é repleta de ótimas interpretações de belos espetáculos, né? Rei Lear, Dom Juan, seu impecável, Iago de Otelo. Mas a gente não pode deixar de destacar Irma Vap, né? Porque foi um fenômeno. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de trabalho e como foi ficar tanto tempo em cartaz, né? Mas Vap para mim foi uma presente que eu ganhei nas mãos da madrinha, né? Jato, eu vivo em um eterno regime, é o teatro. E contracionado com um ator e a mesma literatura minha, a mesma paixão pelo palco. Eu marco na minha. Então, o grande segredo do mistério de Vap, eu encontro os coedatores o olho no olho, não deixar a peteca cair a paixão que eu acho que move a gente, sem paixão não interessa ela não fazer e o pulso forte da Marina Pera, que deixou aquela, sabe, aquilo ali lá. Então, foram 11 anos que não... Quando a gente começou a fazer a peça, a gente ia estragar, as pessoas apostavam assim, vai ficar um mês, vai ficar quase três semanas, vai ficar um dia pelo temperamento dos dois atores. Não, pelo contrário, a gente amava aquilo ali e o público percebe isso, não é? E foi muito bom, não só para nós, nós fomos para a classe toda. E você fazendo um grande sucesso, foi o maior sucesso que teve. Nós ganhamos até o prêmio do Guinness americano, que é o mesmo elenco, que não mudou durante 11 anos. E até hoje, quando eu encontro com a Nalini, eu fico... me emociona isso, sabe? Essa paixão mesmo, esse é o mistério. E Marília ali, né? Marília é uma coisa... Marília é um misto de... Tunes... É dessa família que eu gosto. Ney, dona Tomasa, sua mãe, me aconselhou a ir trabalhar com o homem da fumaça, como ela chamava, né? Que era o Geralt Thomas. Como é que foi o primeiro encontro seu com o Gerald? É, na verdade, eu tava... eu tava na casa da Ruth Escobar e encontrei com ele lá na casa da Ruth. Eu tava, na época, casado com o Fernandinha Torres. É. Depois eu queria fazer uma peça com você e falei, tá bom, então vamos. Foi o... A gente fez o Tom Juan do Otávio Frias. Aí já virou uma paixão, né? É. Eu brincava sempre com ele na história da fumaça. É. Porque antes de minha mãe morrer, minha mãe morreu em 94. Ela falou assim, eu acho que tá na hora de você pegar esse... trabalhar com o homem lá, quer algo diferente. Trabalhar com o Gerald Thomas, pegar outro tipo de teatro. O homem da fumaça. E ela morreu logo em seguida. Eu... Ela morreu em 94, em 95, comecei a fazer... Aí fiz Don Juan com ele. Fiz um Glaupe. Não, primeiro fiz Quartet, que foi ótimo, com o Ed Botelho, direção do Gerald. depois fiz o último trabalho com ele que foi Entre Dentes, que foi em 2014. E ficamos amigos, né? Deu certo. É um homem muito inteligente, o Gerald. Ele é bom, ele é bom de mesa, de bater papo, de mesa, assim, de... pra... pra montar o espetáculo. E é bom também depois do espetáculo, você sair com ele pra conversar sobre a peça, sobre o teatro. Então, ele é uma delícia, né? Dá uma continuidade. Eu falei, uma simpatia. E não é que o Homem da Fumaça também te mandou um recado? Oba! Esse programa é muito pessoal, né, Ney? Então, eu vou me permitir ser pessoal também. Você é um grande ator, você é um fenomenal ator, e você carinhosamente me chama de meu diretor, e eu tenho muito orgulho, muito, muito orgulho, de você ser meu ator e eu ser o teu grande diretor. Então, eu fico emocionado quando eu penso na nossa amizade. Já vai 25 anos nisso, quase uma vida inteira, desde Don Juan, Quartet, o... Entre Dentes, e até na tua participação de um Glauber em Portugal, que foi o máximo, a gente sempre se conversa, a gente sempre se comunica. Ney, o Ney Latorraca é muito parte da minha vida, é muito amor, eu sinto muito amor por você. É raro ter no mundo teatral uma coisa tão forte como eu tenho com você. Então, eu queria te deixar um super, super, super beijo. Ney Latorraca, eu te amo. De Nova York, hein? De Dentes, hein? é persona internacional, aí já comecei a falar com soteque. Já falaram sempre. Eu amo o Gerald Thomas, sabe? O Gerald é maravilhoso, eu gosto dele mesmo, é claro, meu amigo. Eles falam, mandam mensagem, falam... E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, eu conheci o Gerald, ele tinha 15 anos no balcão, e eu tinha 25, então a diferença é de 14, eu 24, desde lá que a gente se conhece, que a paixão é a mesma, né? É uma parceria. Na vida e no... É, que deu certo. Uma parceria que deu certo. É outro nível. Outro nível. É. Ney, como todo ator saído de uma escola de teatro, na época você dizia que sentia um certo desprezo pela televisão, né? Mas no fundo você nutria um fascínio pela TV. Verdade que você começou fazendo figuração em Alô Dossura na televisão? E fazia Alô Dossura. Na época o Tupi pagava com dinheirão, porque hoje não tinha o dinheiro para pagar, você trocava aquilo por peças, por lingerie. Então, eu trocava por calcinha, sutiã, nunca vinha dinheiro, era dinheirão. Eu queria fazer, trabalhar com a Vivinha, eles ficavam sentados na frente, o casal principal, o John Evans de Eva Vilma, e eu ficava atrás, dançando, sei lá, fazendo garçom. Eu queria trabalhar para conhecer aquele meio também, né? Eu ia para Tupi de ônibus, aí eu encontrava o John Affon, Irene Ravache, fiz umas coisas com o Beto Rockefeller, trabalhei na Tupi. Agora, eu tenho um trabalho, falando de John Affon, eu tenho um trabalho lindo, que é uma coisa que eu sinto falta, que acho que a TV Cultura devia voltar a fazer, que é o grande teatro, que eu fiz, direção da Bujarra, eu fiz em Irma, de Garcia Lorca, que foi uma maravilha essa montagem. Ia fazer também, vestir de noiva, briguei com Antunes e entrou Edvin Luiz no meu lugar. Espetáculo genial. A televisão estava no auge nesse nível, né? De teatro, a cultura. E ia voltar, É, fazia-se os clássicos, né? Fazia-se os clássicos. Isso. Ney, as mulheres também sempre te deram muita força, né? Em 71, a Lilian Lemertz foi pra TV Record, mas ela só assinou o contrato com a condição de te contratarem também, né? Foi isso? Foi. Eu fazia uma peça, quanto mais roupa, melhor, do Joe Orton, direção do Romor Chagas, que a Ruth Cobar fazia, minha mãe, a Lilian Lemertz. Fazia minha irmã, irmã gêmea. O palco era perfeito, a gente trocava de roupa, o vestido dela servia em mim, e minhas roupas, você viu na Lilian Lemertz, porque ficamos muito amigos e ela falou, eu vou trabalhar na Record com essa condição de você trabalhar comigo. Eu fiz quatro novelas lá. Ótimo isso, né? Eu senti uma saudade da Lilian, viu? Sinto mesmo. Demais. Falo sempre com a Julinha, com a Juliana Lemertz, esse amor, né? Nós somos uma família, na verdade. Foi lá que você aprendeu a fazer TV, Ney? Eu acho que isso é um exercício. Eu demorei a aprender a fazer televisão. Eu acho que quando eu estava, já quando eu entro na Globo, eu me lembro que a Glória Menezes fazia escalada, em 74, 75. Ela foi lá, encontrou a Contagem Cismeira, falou, Ney, não é caixa de fósforos. Isso não é televisão. Você tem que pegar a frase e jogar outra coisa. Quando tiver final de capítulo, final de capítulo, você fica olhando para o ator, não olha para a câmera. Final de capítulo, é como você, Ney, eu fazia para a câmera assim, ó. E não é caixa. Ela falou, faz como se fosse um teatro isso aqui. As três câmeras, você vai fazendo a cena. Eu comecei a ver que, me soltar, me soltar, claro que já tinha vindo uma base, um exercício da Record, as pequenas coisas da Tupi também. Mas a minha história mesmo, de onde me sinto bem, é no teatro. Ali eu sou o senhor absoluto do meu corpo, da minha alma, da minha vida mesmo. Eu sempre falo, quando eu estou em cena, não pode entrar uma conta de PTU, sabe, não tem ninguém para sair correndo com laudêmio, com contas, com nada. ali nós somos, é a nossa casa mesmo. Televisão é diferente, você pode fazer várias vezes, o cinema, para mim, arte do diretor. Agora, o teatro é diferente. É a pátria do ator mesmo, né? Isso. Eu amo. Ney, a gente tem mais um intervalinho agora, voltamos já já com o Persona. Um brinde. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje, entrevistando o ator Ney La Torraca. Ney, você, desde muito jovem, sonhava em levar a estatueta do Oscar, então, a gente preparou um vídeo para falar um pouco sobre esse teu sonho. O Oscar, como todo mundo sabe, é considerado o prêmio mais importante do cinema mundial. A primeira entrega aconteceu em 1929. O primeiro Oscar de melhor ator foi para Emile Jennings. Estima-se que 800 milhões de pessoas assistiram a última entrega. Aqui no Brasil, Ney La Torraca, desde menino, sonhava com o cinema e com esse prêmio. Ele se imaginava passando pelo tapete vermelho, bandeira do Brasil hasteada e tudo mais. Na capa de seu fichário da escola, ele tinha a colagem de várias notícias sobre os grandes astros de Hollywood, mas seus nomes eram cuidadosamente substituídos pelo seu próprio nome. Como Ney, de certa forma, sempre acabou realizando aquilo que idealizou, fica aqui a nossa torcida. O Oscar, Ney! Que lindo isso! É um sonho. É uma brincadeira. É, a gente fala. Sabe que eu estava em um museu com o Miguel Falabella e eu estava de brincadeira, fiquei segurando um Oscar de brincadeira e passou uma senhora, uma brasileira, falou, ai, que bom que você ganhou até que enfim, hein? Foi uma brincadeira. Eu no museu de cera, segurando aquela estátua, sabe? Aí a mulher falou, ai, que bom, tá bom. Então, eu peguei e levei o Oscar para mim. Então, você tem o Oscar. Tem, eu admiti. A Lilian Lemert também te falou uma coisa curiosa sobre prêmios. Você lembra o que ela te falou? Ela falou, prêmio é bom, Ney, para segurar a porta, para não bater. Voltando à TV, Ney, você foi indicado para uma novela na TV Tupi e na hora H você sumiu, desapareceu. É verdade isso? O que aconteceu? É verdade, eu queria, o meu sonho era estrelar uma novela. Quando aconteceu aquilo, eu comecei a olhar, ver a... olhar para as pessoas no intervalo da Griniel, eu via que tinha um carro parado assim, um pesquinha, um táxi, e larguei tudo. Não tinha encontrado assim nada, não. No dia seguinte, eu fui chamado pela Globo. Até hoje, ninguém vai entender, acham que eu larguei a novela para entrar na Globo. Não era, eu não queria mesmo fazer aquela novela. Fiquei triste, fiquei cabreiro e fui morar em Sérgio, fui para o Rio e nunca mais voltei. É. Né? Estou há 45 anos, 46 na Globo. 46. O louco. Mas quando você recebeu esse telefonema da Globo, aí você não fugiu, né? Não, era um papel, era um papel bem pequeno. Eu deixei de fazer um papel principal na Tupia para entrar um papel pequeno, depois virou um baixo sucesso que foi escalado, né? Que eu não esperava também. Ele mexeu comigo, eu não sabia que o sucesso era tão violento desse jeito. Eu queria tanto aquele sucesso popular que aconteceu, né? Mas eu fiquei com medo na época, fiquei doente, Alguém vai contar essa história para a gente. Vamos ver? Oi, Né? Olho para você e tenho a sensação de que eu te pari. Eu te pari colocando você em um dos principais papéis da minha novela escalada. Você havia acabado de se formar na escola de arte dramática e eu pensei, esse menino vai fazer um par sensacional com a Natália Timber e não deu outra. Você e Natália brilharam num casal sensacional e romântico que eu tinha numa das minhas novelas principais. Lauro César. Lauro César Bonista. Eu acho que o Lauro César Bonista sempre fala que ele é pé quente para mim. Eu encontrei com ele depois de uma festa e falei, você vai fazer minha novela? Eu não estava certo, né? Tanto que quando eu comecei a gravar, um mês depois, eu estava concorrendo para ganhar o rei da televisão para o revista Amiga. Eu, Francisco Humira e Roberto Carlos. olha que loucura para um aluno da escola de teatro de São Paulo. O pobre, aquele casal pobre. Eu já estava ali. Eu ia viver. Eu sempre queria isso, né? Eu quis isso, sucesso. Ney, você tem mais de 60 participações entre novelas, minisséries, especiais, programas de humor. Agora, você se sente mais Ney La Torraca fazendo comédia ou fazendo drama? Eu acho que fazer comédia é mais difícil. Mais difícil? Eu acho mais difícil. Agora, o trabalho que eu gosto mais da televisão até hoje é Narquistas, Graças a Deus, da Zé Rangatai, direção do Walter Avancel. É o que mais gostei. Acho que ali que eu encontro a... Ali que eu passo mesmo a minha temperatura vai para 84, aí vem Ravissaia, tem um sonho a mais, aí vem Maria, ele é com a peça, ele é perco, eu posto um bloco ali, eu estou com... Eu estou com 40 anos, tem a plenitude de um ator, eu acho. Para o homem, não para as mulheres, para o homem. Eu acho que começa a sofrer a escalação. Aliás, você citou, né, Narquistas, graças a Deus. Lá no começo da sua carreira, você fez Estúpido, Cupido, aí mais para frente, bom, diversas novelas, seis personagens em um sonho a mais, na mesma novela. Como é que é esse teu processo de composição do personagem, Ney? Eu paro, eu não sou um ator, eu vou muito mais pela minha intuição, minha intuição vem primeiro, para depois, eu trabalho com o lúdico, tudo isso. Então, eu ponho isso na proposta, os diretores assistirem, aí eles vão, sempre eu ponho mais, eu vou mais pelo exagero, espero que eles cortem, eu vou limpando, sempre foi assim para mim, prefiro isso. Outra coisa que eu acredito, quando eu faço em teatro, principalmente, eu fico melhor com o tempo, quando eu estreio, não estou muito bem, não. Depois de um mês, dois meses, eu começo a entender mais o personagem, ele fica, é meu, não estou bem na estreia, de cara, vou indo, teatro é bom por isso, você viaja com a peça, você conhece os públicos, você vai indo, às vezes no último dia que a peça vai ser de cartaz, você ainda está aprendendo com aquele personagem. Eu não fiz tudo, eu tinha que fazer. É bonito, né? Como é que foi no caso de um sonho a mais que eram diversos personagens numa mesma novela? Aí entrou o autor de teatro, entendeu? Fazer as composições, fazer bem teatral, na televisão, que eu acho saudável também, bom também, por que não fazer isso? Será aquele naturalismo, né? Oi, meu amor, tudo bem? Vai ficar as fotos, acho que é o ator. Então faz o português, faz o português do México, o Donilo Peixe, faz a Labella Freire, faz o advogado, faz o próprio Pompone, doente, depois o mesmo de cara lavada, isso é ótimo. É um exercício de ator, de teatro, dentro da televisão. Ney, nós temos mais um depoimento de alguém que fez questão de lhe mandar uma mensagem, umas palavras para você, olha só. Oi, Ney, que bom, falar de você para você. Nos conhecemos lá no auditório Augusta, orquestra de senhoritas, dois meninos com a cabeça povoada de sonhos, e aí fomos nos seguindo pela vida, até que conseguimos produzir juntos um martelo. Foram dois anos de convivência, uma convivência maravilhosa, a temporada de São Paulo, a temporada do Rio, depois percorrendo esse país inteiro, foi uma época muito boa, uma época feliz. Nós temos daquelas amizades que são verdadeiras, eternas. A gente não se vê muito, a gente não se fala muito, mas basta um chamado e o outro está presente. Uou! É verdade, a família inteira, né? A família mesmo. Ney, a gente viu uma declaração sua onde você diz que a vida é como uma esteira de aeroporto e que você já tem definido o seu testamento. Explica isso para a gente. Eu acho que a vida a gente vai passando nessa esteira e vai indo embora, né? Ali por aí passam, imagina aí passando os atores todos, passa todos os atores. Eu tenho essa imagem da vida, que a gente morava embora, engolido por aqueles degraus. Acabou. E eu fiz um testamento que eu deixei, deixei uma ideia da minha mãe afara, e você fica fazendo, participando, dá um dinheiro para cá, porque você não faz uma coisa para valer. então, fiz assim. Parte vai para a BBR, tomar conta das crianças, com problemas físicos. Outra parte vai para o retiro dos artistas. Outro para o Gapa de Santos, de apoio à crença com a Ais, e o outro para a Rancelize, que vem desde que a minha mãe participava disso, anda, leprosário, agora é a Rancelize. Então, eu coloquei no papel, fiquei mais calmo, porque eu acho que é assim, tem que ser. Eu ganhei com o teatro, e voltar para, para essas causas, que eu acredito, essa função de um artista, eu acho. Maravilha. espero que essa esteira role muito devagar, muito lentamente, e que tudo isso demore ainda para você cumprir todas as suas promessas do testamento, tá? Ney, muito obrigado pela conversa, pelo alegre bate-papo. Obrigada. Obrigada. Garantilio, a Cris é uma honra. Eu amo vocês, eu amo as pessoas que vocês escolheram aqui, com as pessoas que eu respeito, valeu a pena. que eu queria esperar também, eu estava louco para o meu pessoal, né? Ah, que ótimo. Foi uma honra. Obrigada. Grande abraço para você. Vou colocar vocês dois no meu testamento, tá? Olha! Ih, eu vi vantagem. Vamos ver. Essas joias, joias. Tá bom. Muito hoje. Obrigada. Obrigado, Ney. Um abraço, depois dessa notícia, ótima. A gente se despede, até o próximo Persona. Ai, pera, Ney. Vamos fazer uma foto. Vamos lá, uma foto. Peraí, peraí, peraí. Não sai, não sai. A gente fala tchau e não é tchau. É foto. Vou dar uma foto para você. Bom que ainda tudo certo, mas agora tudo carregando aqui. Ainda bem. Ai, então, né? Sim, mas vai descarregando, é normal, né? Vai descarregando. Olha lá, faz uma cara bonita, Ney. Tchau, tchau. O que é isso?